A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 52 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas, quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor e nós devemos render graças ao Senhor por ter encontrado o tesouro do reino dos céus. Por ter descoberto a pérola preciosa que dá gosto, sentido e rumo a nossa existência. É a primeira atitude do dia de hoje é de grande ação de graças. Mas podemos ter, para viver este evangelho, duas outras atitudes importantes. O que nós procuramos? Quais são os objetivos de nossa vida? O que nós desejamos? Onde queremos chegar? Reduzimos as nossas expectativas apenas a ter, quem sabe, algum tesouro que passa logo, ou carro, ou uma casa, ou uma conta no banco? Ou queremos o sentido profundo da existência? A outra atitude para viver a palavra de Deus é que nós sejamos homens e mulheres que vivemos a alegria do encontro e comunicamos de forma a contagiar todas as outras pessoas aquilo que nós mesmos recebemos. É a palavra de vida eterna.